O que é isso? Isso vai me maluá, por você pode ir pra que eu busque até a lua Ela toda impressionada, encantada, abre um sorriso Primeiro passo tá ganhado, segundo passo tá cumprido Terceiro, quarto, eu parti por resumo, porque eu sei que ela gosta Inocentemente eu sou a voz da sua mente, a bandida acordou na minha cama É num sábado onde é só, que ela se pergunta cadê o Romeu Vi um bilhete escrito novinha, tu segue seu rumo, consegui o meu Sabe por quê, né produção? Tu me deu, tu me deu, tu me deu brecha Eu cantei, ela caiu e se apaixonou Vigarista do amor, Vigarista do amor O Coringa de Dupra face, tu vai ver quem é que eu sou Vigarista do amor, Vigarista do amor Livro de poesias carrego na mente, pra iludir qualquer bandida Eu se machucou, quando caiu do céu, seu sorriso lindo me conquista Ela fingindo não gostar Idiota, fala isso pra qualquer uma Não fala isso, vai me magoar, por você pode ir pra que eu busquei a lua Ela toda impressionada, encantada Abriu o sorridor Primeiro passo tá ganhado Segundo passo tá cumprido Terceiro, quarto, eu parto pro resumo Porque eu sei que ela gosta Inocentemente eu sou a voz da sua mente, a bandida acordou na minha cama É num sábado onde sol, que ela se pergunta cadê o Romeu Vi um bilhete escrito novinha, tu segue seu rumo que eu segui o meu Sabe por que né produção Tu me deu brecha, eu cantei, ela caiu e se apaixonou Vigarista do amor, Vigarista do amor O Coringa de Dupra face, tu vai ver quem é que eu sou Vigarista do amor, Vigarista do amor Vai ser, cilirá, cilirá, é, esse é o Paulo Vigarista do amor Vigarista do amor